Fala folgados, aqui é o Folcon, mais um Vamos Jogar Dark Souls, Prepare to Die! O episódio passado eu cheguei aqui nas catacumbas, matamos vários esqueletos, invocadores e também cabeças flutuantes e explosivas. Eu também morri aqui nessa escadaria, né? Vocês falaram que eu devo pular aqui do lado, né? Porque lá embaixo tem um ferreiro, mas eu não vou fazer isso nesse episódio, pessoal, porque eu deixei coisa pra trás. Eu tenho que voltar lá pro grande vazio, The Great Hollow, que é uma árvore oca e também esqueci de passar aí no Lago das Cinzas, olha só que beleza. Então eu vou tentar achar a fogueira aí pra gente teletransportar usando o Warp e quando eu fazer isso eu volto a gravar, pessoal. Vamos lá então, uhul! Tinha um imbecil também no episódio passado que caiu aqui e morreu, né? Cheguei aqui na fogueira, agora a gente vai usar o Warp pra ir nesse local aqui, olha só. Daughter of Chaos, ou seja, Filha do Caos. Então vamos pra lá. Uhul! Chegamos até a grandiosa árvore oca, que fica em Blighttown, pra quem não sabe, tá? Na verdade, a fogueira que eu nasci foi aquela onde eu matei a Raimunda. Olha só que beleza, vamos entrar aqui então. Eu tô... legal, não tem caminho nenhum aqui, né? Como assim, cara? Olha só que beleza, será que tem aqui também? Opa, aliás, não é não, carambas. Não deu certo. Então é por aqui mesmo, vamos lá. Tem um baú. Esse baú tá me cheirando... Coisa ruim. Tá. É de verdade. É porque não dava pra ver a corrente também, né? Tá, mas e agora? Carambas, né? Olha só que beleza. Essa árvore aqui é realmente oca. Olha só o caminho que tem dentro dela. The Great Hollow. O grande vazio. Que beleza, hein? Tô ficando com medo aqui. Deixa eu mudar aqui pra minha arma de duas mãos. Sem meu escudo. Opa, uma escadaria. Far over the misty mountains go. Opa, olha só que beleza. Uma fogueira. Será que eu melhoro ela ou não? Não vou melhorar, não. Eu não sei se vou precisar, mas tudo bem. Vamos lá. Olha só esse local, meu amigo. Carambas. Ahn. Uou, 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 uou. O que foi isso? Foi apenas um galho quebrando o fone. Não seja medro... Quer dizer, receioso, cara. Receioso. Pois nós, queridos, não temos medo. Pode vir galhos. Eu não tenho medo de galhos. Você devia ter, cara. Pois a Lidia te botou vários galhos. Eu também botei galhos nela, pessoal. Então, fique tranquilo. Opa. Eu tô falando coisa de Dragonborn, né? De Skyrim. Tem gente que nem... Que entrou no canal agora e nem sabe o que eu fiz ainda sério de Skyrim. Mas tudo bem. É uma piada interna. Opa. Aqui tá com cara de... Passagem secreta. Não? Carambas. Então tá, né? E aqui do lado? Nada também. Eu tenho que chegar lá embaixo. Tá. Como que eu... Opa. Opa. Parece que eu vi alguma coisa aqui brilhando. Carambas. Como assim, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem algum caminho por aqui? Olha. Só tem. Far over the misty mountains cold To dungeons deep In caverns old Se você sabe que música que é essa, pessoal, coloque aí nos comentários. Você tem o meu respeito, se você sabe. Não vale usar o Google. Opa. Olha só. Tem uma... The pines were roaring. Tem um item ali. Quero ver como que eu pego ele agora. Caramba, isso aqui também é um... Labirinto maldito, né? Opa. Olha só que interessante. Tem alguma coisa aqui. Larari. Não. Larari. Larari. Também não deu nada. Carambas. Tô preso aqui agora? Caramba. Ah. Tá. Ah. Cadê o item que eu vi? Eu vi um item por aqui, cara. Ah. Olha só, rapaz. Como que eu vou fazer, então? Vamos descer ali. Ah. Será que eu posso pular daqui? Eu tô com medo. Quem não arrisca, não petisca, né? Então, vamos lá. Como que era esse ditado mesmo? Quem não arrisca, não petisca. Não tá certo isso. Quem arrisca... Eu não sei, pessoal. Eu não lembro. Coloca aí nos comentários. Me corrijam. Tá. Vamos pegar esse item aqui, então. Cadê o item? Ahá. O que será que ele tem de bom? Vamos ver. Ah, um titânio. Oh, tem mais um ali. Eu tenho que pular naquele... Naquela outra plataforma de árvore. Ai. Carambas. Que gelo que deu agora. Meu toba piscou de medo. Oh. Que isso, cara? Que palavreado é esse? Beleza. Olha. Ah. Tô ficando profício, hein? Mais um titânio. Tá, mas... Só isso que tem por aqui. Caramba, tem um sapo ali embaixo. Vamos matar o sapo. Ah. Bem, caramba. Tem mais de um. Tem mais de um. Calma. Vai no canto. Pega aqui essa alma. Tá. Pega o escudo aí, garoto. Vamos lá. Uhul. Ai, ai, ai. Sai daí. Sai daí, lá, bamba. Carambas. Para bailar, lá, bamba. Uh. Fela da mãe. Errei. Malditos. Toma. Toma. Eu tô na força bruta aqui. Toma. Caramba, eu já matei. Calma, fô. Calma. Sem muita violência. Tá com cara de caminho escondido aqui, cara. Não. Também não. Também não. Olha, tem um caminho. Caminho das pedras. Opa. Caminho escondido aqui ou não? Não. Tá. Então não tem caminho nenhum aqui. Vamos lá. Vamos embora. Ninguém me invadiu ainda. Que beleza. Uou, 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 uou. Que susto. Galho maldito. Mas que galho maldito. Uhul. Olha só. Vamos cantar de novo, pessoal. Canta comigo aí. Eu gosto muito dessa música, cara. Como que pode? Far over the misty mountains cold. Teve uns dias aí que eu tava com uma dor de garganta. Minha voz tava rouca. A minha voz ficou perfeita pra cantar essa música. Caramba. Então eu fiquei cantando dia e noite essa porcaria. Minha namorada já tava de saco cheio. Mesmo ela não tendo saco. Ah, ah, ah. Que. Ah, eu não quero saber como que o cara morreu. Com certeza eu deve ter morrido de queda, né? Porque aqui é um lugar difícil pra assim andar. Larará. Far over. Uhul. The misty mountains cold. Tá, mas eu já vim aqui. Caramba, diabos. To dungeons deep. In caverns old. Ah, eu estou preso. Opa, não tô preso não, cara. Ah, será que eu vou morrer? Eu vou arriscar. Não, arrisca não, petisca. Só mais um, vai, cara. Cara, cai logo, maldito. Uhul. Gira. Ah, não girou, mas tudo bem. Vou dar a impressão que tinha algum monstro atrás de mim. Caramba. Larari. Tem mais algum item por aqui? Não tô vendo nenhum item, cara. Se eu perdi alguma coisa aqui, pessoal, coloquem nos comentários que eu volto e também me falem como pegar, né? Não adianta também só falar que tem lá no topo, mas não sei como chegar no topo. Então não adianta. A sua informação é inútil para mim. Uhul. Calma, calma. Uhul. Beleza. Eu vi um item por aqui. Cadê o item? Eu vi um negocinho brilhando. Cadê você, maldito? Onde você está? Não se esconda. Ah, eu não sei onde tá mais. Sacola. Ah. Ah, ali. Olha só. Aham. Então eu preciso cair nesse caminho aqui de baixo. Tá. Como que eu vou fazer, então? Aham. Eu posso cair aqui? Larari. Quer ver eu morrer? Ai. Carambas. Piscou, pessoal. Vocês sabem muito bem o que piscou agora. Carambas. Piscou forte. Caramba. Eu tenho medo de altura. Até em jogo eu tenho medo de altura. Sacanagem. Cadê o item? Era por aqui, carambas. Opa. Tô vendo. Ah, olha só. Tá, tem um ali, mas tinha outro também. Não tinha outro mais pra cima. Eu perdi o item. Ah. Carambas. Como que eu chego? Como que eu volto? Vamos voltar. Vamos subir. Eu acho que eu já perdi. Eu acho que não vai dar mais não. Sacola. Tudo bem. Então eu pego esse. Deve ser uma porcaria também, né? Deve ser um lixo. Então não me importa. Mas, então, né? Coloca aí nos comentários se era útil, pessoal. Que daí eu volto a pegar. Uou! Uou, 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 uou. Calma. Ah, eu tenho que cair aqui embaixo agora. Não, você vai cair em cima, fô. É, você não sabe. E se a gravidade fosse ao contrário aqui? Então é assim que funciona, pessoal. No Terraria, por exemplo, você cai pra cima. Né? Tem muita gente que me pede pra fazer... Pra voltar a fazer série de Terraria. Pessoal, já terminei Terraria. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu não tenho a mínima vontade de jogar Terraria mais. Então eu peço perdão pra vocês. Mas se eu já zerei um jogo, raramente eu vou voltar a jogar esse jogo no canal, tá? Opa! Caminho? Não, não é caminho secreto. Eu tenho que acertar esse galho aqui agora, hein? Vamos lá. Uhul! Ah! Olha só. Titânio vermelho. Opa! Tem um sapo. Ô, maldito. Você vai querer cuspir na minha cabeça? Então toma. Errei. Só que eu perdi vida pra caramba. Sai daí, fô. Sai daí, cara. Toma uma poçãozinha. Para de cuspir em mim, seu maldito. Errei. Uhul! Então, toma. Palhaço. Opa, tô vendo uma escada. Olha só que... Caramba, de onde que dá essa escada? Deixa eu matar aquele outro primeiro. Ô, louco. Errou, cara. Acertei. Não. Então... Toma agora. Cara, como eu adoro essa massa. Puxa vida. Ela é muito bruta. É, isso aqui é arma de homem, né? Carambas. Não é livrinhos que soltam fogo. Ah, 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 ah. Tá, vamos ver. Aonde que dá essa escada? Quem sabe eu não tenho item para pegar lá em cima. Será que dá pra ver embaixo da saia? Da minha saia? Não, carambas. Ninguém vai ver embaixo da minha saia. Pois fura o olho. É isso mesmo. Ah. Foi isso. As conotações pervertidas, né? Puxa vida. Ah, vocês estavam com saudades aí das minhas conotações pervertidas também, pessoal? Coloca nos comentários se você estava com saudade. Eu acho que eu estou voltando à toa, né? Eu devo estar voltando à toa, com certeza. Voltei à toa, não voltei? Tá. Bom, vamos descer a escada, então. Estamos de volta aqui embaixo, tá? Vamos dar uma vasculhada pra ver se não tem nenhum item. Larari far over the misty mountains. Chega de cantar essa música, porque eu já estou enjoado. Entrei na feira da fruta. Uh, caramba. Nem vi se tinha alguma coisa aqui embaixo. Já fui descendo, hein? Uau, uau, uau. Para de cuspir em mim, maldito. Olha só. Vou dar uma pirueta e vou te pegar, cara. Errei, caramba. Toma. Não caia, ful. Calma, calma, ful. Não caia e morra, pelo amor de Deus. O maldito de tronco, cara. Bloqueou a minha maçada, carambas. Opa, estou vendo um item, estou vendo um item. Meu, que lugar é esse? Terrível de andar aqui, hein? Esse sapo está me olhando meio vesgamente. Você está meio vesgo, hein, meu amigo? Puxa vida. Vou te dar um óculos. Apesar que óculos não conserta, né? É, estrabismo. Não sei. Conserta? Melhora? Coloca nos comentários. Eu não sei, pessoal. Eu uso óculos, pois eu tenho astigmatismo. Olha só. Astigmatismo e miopia. Sacanagem, né? Miopia, se eu não me engano, é você não consegue enxergar de longe ou de perto. Eu não lembro agora. Só sei que astigmatismo você não enxerga nem de perto, nem de longe. Você enxerga embaçado totalmente. Esse é o meu caso. Ah, olha só. Tem um item ali. Como que eu pego esse item mal? Caramba, eu perdi um monte de item. Ah, opa. Opa. Tá, mas digamos que eu pegue aquele item. Como que eu vou sair ali de volta? Deixa eu achar um jeito aqui, pessoal. Eu estou achando muito arriscado pegar esse item, olha só. Ele está bem ali naquele galho. Então vai, vamos tentar. Ai, morri. Uh, meu Deus do céu. Não sei como eu não morri agora, pessoal, mas... Caramba, aí foi para pegar um lixo ainda por cima. Tá, agora eu quero saber como que eu faço para não morrer aqui, né? Tome uma poção, né? Caso você tome bastante dano. Tá, eu tenho que dar uma muito de ninja agora. Vamos lá. Ai, por favor, não morra. Uh, fela da mãe. Que cretinice isso, né? Ah, tá. Onde que... Ah, caramba, assim, agora. Será que eu tenho que correr, pular ali? Ou eu posso simplesmente pular para cá? Eu acho que vou pular para cá, né? Acho que é mais seguro. Uh! Caramba, deu muito dano. Opa, estou vendo ali um cabeça de pipi. Na verdade, é um cogumelo, né? Um cogumelo ambulante, mas parece um pe... É, um... Um pin... Não, é... Bom, vocês sabem o que parece, né, pessoal? Não preciso ficar falando para vocês. Então, toma. Olha, é forte, hein? Caramba! Ele tomou 500 de dano e não morreu de primeira. Puxa vida! Fortíssimo o negócio. Tem que subir no cogumelo? Beleza. Uou! E aí, cabeça de cogumelo morre. Ah, ah! Mas morre com 700. 721 de dano. Oh! Tem um item ali agora. Puxa vida! Tem item para tudo quanto é canto aqui, meu amigo. Como que eu faço para pegar aquele item agora? Tem que voltar? Eu acho que tem que ir pelo outro lado. Ah, eu tenho que ir pelo outro lado. Ah, ah, ah! Olha só que beleza. Tá, onde que tá você item? Tá por aqui. Dá uma pirueta. Olha só. Caramba, uma massa de titânio. Ah! Ah! Caramba! Então vai! Eu não sei onde eu tô indo aqui, mas tudo bem. Vamos lá. É... Tem alguém atrás de mim? Não, não tem. Uou, uou, uou! Quase que eu caí. Opa! Cabeça de cogumelo vai morrer. Se eu acertar, né? Se eu acertar, morre. Se eu não acertar, não acontece nada. Então, mais uma. Caramba! São aqueles cogumelos gigantescos. Esse bicho dá muito dano, se eu não me engano. Como que eu vou matar eles agora, hein? Tem três! É só três, cara! Puxa! E tem um pivetinho no meio. Deixa eu matar o pivetinho primeiro. Larará! Olha só. Tem que tomar... Tem que ser muito calmo aqui, pessoal. Porque, né? Tem que tomar cuidado. Ai, ai, ai. Eu não tô vendo nada. Não estou vendo nada. Ai, filha da mãe. Caiu. Sai daí, fogo. Urgente, cara. Corre, 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 corre. Não fica mirando, não, meu amigo. Ai, corre, corre, fogo. Você tá falando muito longe do microfone. Aonde que eu vou? Aonde? Carambas! O bicho dá muito dano, cara. Como que eu matei eles? Lá naquela floresta? Eu lembro que eu matei vários. Só que eu não lembro como. Cara, tem mais pivete ainda. Caramba, vocês estão... Vocês estão procriando aqui? Sacanagem, hein? Toma! Chutei sem querer. Perdão, cara. Errei de novo. Opa, me parece que eles estão presos ali. Ah, eu posso abusar aqui desse... Será que eu consigo abusar disso daqui? Consigo. Que beleza. Toma! Corre pra trás, fô. Olha só que... Valeu, tronco. Esse tronco tá me ajudando pra caramba, hein? Vocês não conseguem passar aqui? Isso que dá comer pra caramba, né? Olha só. Bando de... Gordo. Vai correr na esteira? Corre na esteira, meu amigo. Você tem que correr na esteira pra eu vir me matar. Fácil matar eles, né? Eles são meio lerdos, mas eles dão muito dano. Carambas. Ó, meu amigo. Essa bunda gorda sua aí. Puxa vida, hein? Coisa nojenta. Larariri, lararararará. Toma. Ai, sai daí, fô. Sai daí. Toma, mais uma. Toma, mais uma. Sai daí agora. Uhul. Toma, garoto. Mais um e você morre. Toma. Beleza. Olha só, até que foi fácil. Carambas, o que é isso? Ah, tá. É o corpo dele caindo. Olha só, matei os pais e os filhos. Puxa vida. Olha, tinha um sapinho aqui. Tá, mas... O que mais tem... Oh, olha. Só tem uma entrada. Vamos entrar no buraco. Eu adoro entrar em buracos. Olá, tem alguém por aqui? Carambas, tá meio embaçado aqui a minha visão, né? Oh, olha só o Lago das Cinzas. Chegamos aqui até que enfim. Carambas, olha aqui. Olha só que lugar bonito. Puxa vida. Larari, vamos observar aqui a paisagem e tal. Eu acho que eu tô falando muito longe do microfone, né? Carambas. Perdão pra vocês aí, pessoal. Se a minha voz estiver muito baixa. Opa, começou uma musiquinha estranha, hein? Ouçam. Olha. Carambas. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Estão andando em um tronco. Tá, o que que tem aqui, cara? Ah! Ah, uma... Uma outra hidra, cara. Carambas. Caras carambas. Tudo bem. Eu vi uma fogueira por aqui. Vamos acender essa fogueira. Ah! Olha o tamanho do meu martelo. Da minha massa. Do meu machado. Sei lá o que que é isso daqui. Eu acho... É massa, né? Isso. É massa. Mas parece um machado. Acende essa fogueira. Eu não vou melhorar ela, não. Acho que não dá pra subir de nível, né? Eu preciso de muito mais que isso pra subir de nível. Ah, eu preciso de 45 mil. Ah... Então vamos lá. Vou tentar matar essa hidra, então. Vamos? Vamos ou não? Vamos ou não vamos? Vamos sim, vai. Tá, eu tô numa praia. Olha só que lugar maligno, né, cara? Olha. Carambas. Tem algumas... Alguns raios de luz ultrapassando aqui essa... Essa neblina. Não sei muito bem o que que é. Mas... Olha a hidra. Olá a hidra, beleza? Espero que ela... Será que ela é fraca? Acho que ela deve ser fraca também, né? Igual a outra. Tudo bem. Vamos lá. Vamos chegar perto dela, então. Ah, eu tenho que tomar cuidado com o precipício também, né? Maldita. Não posso cair no precipício. Ah... 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 Oi! Oh... Oh... Ah... Ahem... Tu... 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 Não precisava todas as cabeças virarem pra mim, caramba. Fiquei com medo agora. Toma! 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 Olha só, você é fraquinha, hein? Ai, 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 ai. Não é tão fraca, não. Retira o que eu disse. Retira o que eu disse o caramba. Vem pro pau, filha da mãe. Não vai. Uhul! Aí, nós vamos pular de novo. Nós vamos pular de novo. Corre, pão, corre. Uhul! Então... Toma! Errei. Puxa, cara, eu erro muito. Pelo amor de Deus. Deixa eu ficar com o meu escudo aqui, que eu acho que é melhor. Toma, palhaça! Perdeu uma cabeça já, hein? Ah, 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 ah. Ai, ai. Pela da... Mãe. Errei de novo. Puxa, vida que eu sou vesgo. Acerta, pelo amor de Deus, fô, cara. Mas que cretinice. Ai, ai. Toma, acertei uma, pelo menos. Tá. Errei, gente. Sacan... Ai, ai, carambas. Mas, olha isso, cara. Eu não consigo bloquear. Maldita. Então vai. Vou chegar mais perto de você agora, hein? Vem! Tá com medo? O que é isso? Tá soltando? Pum, embaixo d'água? Sacanagem, hein? Isso é golpe baixo, maldita. Não tô conseguindo acertar, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Então, agora vai. Ahá. Tá, arranquei mais uma cabeça. Só falta mais quatro. Mais cinco. Mais cinco, caramba. Olha isso, meu. Ela fica embaixo da terra. Como que eu vou acertar? Sacanagem isso daí, hein? Errei. Carambas. Ah, olha só. As cabeças estão vindo bem aqui. Tá. Acertei uma, mas ainda não morreu. Puxa vida. Ela tá com cinco cabeças ainda. Olha só. Toma, possuinhozinha, vai. Eu vou acertar você agora. Cretina. Ai. Aonde que vocês estão acertando aí? Puxa vida. É aqui, ó. Eu tô bem aqui, ó. Tenta me acertar aqui. Vai, isso. Ai, não com cuspe. Sacanagem. Venham até mim. Bando de cobra maldita. Ai, ai. Agora você vai tomar. Vai tomar mais uma. Perdeu a cabeça? Não. Tá quase morrendo, hein? Vamos lá. Mais uma só. Vai. Vem todo mundo pra cá. Aê, boa. Ótimo. Agora vai morrer, maldita. Morre pra... Olha só, não precisei quebrar todas as cabeças. Que interessante. Ah, peguei pele de dragão. Que beleza. Pena que eu não uso mais aquela arma do... Caramba, mas como que chama ele mesmo? Esqueci o nome dele agora, pessoal. Aquele gordo. Enfim. Se eu usasse aquela arma ainda, eu podia dar uma atualização nela. Opa. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Ai, ai. Vamos basculhar aqui pra ver o que tem de interessante nesse local agora. Tipo, por isso que a gente matou a Hydra, né? Tô vendo um item lá longe ou é impressão minha? Não, era impressão minha. Eu tô achando melhor eu terminar o vídeo por aqui, pessoal. Porque já ficou muito longo. E eu não vou conseguir enviar pra vocês ainda hoje se eu não terminar agora. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favorita são os mais importantes. São os que divulgam o canal, pessoal. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que vocês estão assistindo. E feliz dia dos namorados aí pra quem tem namorada. Se você não tem namorada, não tem problema. Tá? Mas enfim. Falou, folgados! Tchau, tchau.